Olá, dia do trabalhador e da trabalhadora. O novo salário mínimo passa a valer a partir de hoje. O valor é de R$ 1.320,00. E o ministro do Trabalho e Emprego explicou como será a política de valorização e reajuste do mínimo adotada pelo governo. A política de valorização do salário mínimo que nós vamos mandar em dois formatos. R$ 1.320,00 vai ter medida provisória. E a política de recuperação permanente, valorização permanente do salário mínimo irá para o projeto de lei, considerando a reposição da inflação no tecido do PIB consolidado. Mais mulheres nas telas. Cineastas brasileiras que desejam produzir o primeiro longa-metragem já podem se inscrever no edital Ruth de Souza de audiovisual. A iniciativa foi lançada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes e vai destinar 20 milhões de reais para 10 projetos de ficção com temática livre apresentado por produtoras independentes. Para saber mais, acesse gov.br barra cultura. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. Siga com a gente nas redes sociais. Siga com a gente nas redes sociais. Siga com a gente nas redes sociais.